Acho que eu vou chegar pra cá. Ok. Beleza. Ai, agora vai dar. Nossa, eu vou morrer de sede, velho. Olha lá, deu boa, deu boa. Deu boa, deu boa. Tá instaurado. Ué? Preciso de... Puta, vai nascer as formiguinha, velho. Ah, não acredito que eu morri, velho, de novo, velho. Eu não acredito, mano, tava instaurada a porradaria, velho. Não acredito nisso, velho. Por que que você tava treteando com quem? Tava fazendo as... Por que que você tava treteando? Deixa tretear. Aranha com a joaninha. Ah. Ela morri. Mas era trecideira? Era, mas era duas grandonas. Ah, só que a outra virou em mim, velho, do nada. Tava de boas. Aqui também, joaninha e trecideira. Um do lado da outra aqui. É, mas é onde a gente que tá, eu acho. É onde eu tô. Ah, beleza. Tá morrida? Vou fazer de novo. Calma lá. Vai lá que eu preciso tomar, senão eu vou morrer, velho. Ai, filho da puta. Ai, tô sem energia, velho. Não acredito que eu fiz isso sem energia. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Filha da puta. Eu vou morrer mais. Tem água. Puxa. Si. Um peso peso. Hehehe. Se as aranha não me atrapalhar. Ai. Aranha. Vai tomar no teu cu, filho da puta. não quer me ajudar, não quer me ajudar quando eu to matando sozinho e as arentas vem atrapalhar mentira, aranjo do inferno, eu achei um bisuzinho ali da hora para matar ah, precisa do crescimento fúngico, mano, puta que pariu, vou ter que soltar os ovos da formiga aqui elas vão nascer dentro da nossa base, precisava do crescimento fúngico, tá ligado, para poder fazer a salsa e bomba um cara normal, salve, um cara normal, será que é tão normal? boa pergunta, quem é normal, qual a definição de normal? ai, 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 ui, deve ter sido alguém que trocou de nome, certeza, que era das lives antiga sumente, certeza, quem foi um baiano, aquele maluco, tem cara de baiano venha, 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 jornal, vem que agora é o tipo, é o tipo, normal, tudo que está acima de 50% da população eu sou ah, então isso é normal ai, tudo bem? ah, você tá me burlando, é? nossa, ela tá quebrando a árvore grande para mim aqui, pia sério? aprendi como quebrar coisa 2, ai, mais ou menos, agora ela me humilha as coisas deixa ela quebrar, deixa ela quebrar, vou pegar os talos opa, vem, vem que eu venho talvez sabe um cara do meu irmão, é, não cuidado, 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 cuidado eu estou usando a tática aqui, ela quebrou, olha mas relaxa, eu estou matando por que isso, vai, cuidado ixi, agora eu tenho que achar outro talo, achou outro talo, aqui, 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 aqui vem aqui, vem aqui atrás do coisa, ai, ela errou pela ouvida tem, o que que é, o que que é isso, cara do meu irmão ai, tu levou ela para lá louco, mano, é uma só que essa desgraçada dá ai, agora eu fiquei preso, calma, venha, venha, catingueira vem aqui, vem aqui, vem aqui vem aqui, vem aqui vem, catingueira, aqui, ó vem, fala o eixo ah, não tem, não, na verdade até tinha mas eu, como eu voltei agora, daí eu estou sem, mano eu não, eu tenho que lembrar como coloca, eu fui tentar ver para o Cleber e Roberto e não consegui ver tá aí, a Joaninha tá, tá aqui, estou ai agora ai, olha isso, cara é muito chitado essa Joaninha do inferno, velho ai, cansei, cansei, cansei tá, tá indo, tá indo, relaxa, aqui vai dar relaxa, relaxa ai, tomei ai, fica rolando aí, enrola ela aí enrola aí, fala tudo coisa aí nossa, daí me fale, cara faz muito tempo mas é porque meu PC tinha parado de funcionar, mano daí, também daí quando eu arrumei, já estava sem empenho de fazer a live de volta ah, toma, porra de boa, de boa, de boa par de olhinho, a cabeça não vem ah, vai tomar no cu, velho mas a clavona aqui também, filho foi umas borduadas, já matou vamos dormir agora com a clava aqui ficou mais fácil eu já vejo pra você quanto tempo que você segue eu estalo aqui tem outra, agora é mais fácil matar cadê ela? só ficar rodopiando nossa, se liga, calma lá vai, vai vai, vai tem que bater nela sai forxto vai, sai ai, foi, 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 foi pode chegar ai, to preso ai, foi, foi, foi ai, tarada vai, vou talk Sai katinga ai meu deus Filha da puta Tá instaurada a treta aqui Tá instaurada O que não venha a nota A joaninha é forte, filho Tranquila Morreu uma já Não, estão treteando As duas contra um Ó, se liga, desviado Toma, treta dos bichos A joaninha é homem, será? É, do desenho lá A mochila está do lado delas Você tem que esperar pegar Ah, pode crer Ai, meu Deus, estou vindo aqui Não quero desagrar elas Deixa eu vir mais pra cá Caraca, que treta A mochila, que treta dos bichos Agora, o mochila morreu O mochila morreu? Nossa, ela matou uma Ah, senão ele pode deixar ela Não, estou aqui perto Se precisar já dou um brother É, daí a gente já chega Já não Foda-se, peguei ela Cuidado, vem aqui, pia, vem aqui, pia, vem aqui, ó Vem aqui, ó, traz ela pra cá Calma, 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 calma Traz aqui Ela está quase morrendo Ela está quase morrendo, está quase morrendo Mas deixa ela travar aqui Ah, ela foi atrás sempre Cuidado Aí, beleza Cadê? Ah, de volta Aquele burro do cara Ai, tomei Vai morrer Ai, vai morrer, vai morrer Vai morrer Vai morrer Não, pera Ou tem que matar de outro jeito, velho Não, é assim, pô Ué Mas nem está parecendo comigo o que eu peguei dela, velho Eu peguei Não está a cabeça aí mesmo? Não está, não está Porra, aí é foda, velho Vai te mano com ele É foda É foda Tá, vou dormir e vou entregar o chip lá pro Burgo Não vai que É pra liberar, né Não sei lá Vamos lá, vamos lá Eu vou Comer também, velho Tomar no cu Ele está na verdade pra nada Eu vi com o porretão que agora é Fodido, filho Vou comer depois Eu vou pegar a minha água aqui, velho Aquele mesmo Ah, o pentinho está cheio, não quer água não Ah, que caído Pegar depois Dormir pra ver depois É, porque está caído Estou com um suco na coisa agora que eu vi Vou colocar as carnes passadas aqui Ah, não é bom Ah, não é bom Pegou mais carne aqui? Tem mais aqui Peguei uma só Ah, mas eu vou acelerar Fechou aqui Só vai lá entregar A lobola está aqui Uh, então O talobo e a julinha aqui Opa Você está ligado Nossa, a lobola está Está aqui, filho Uma flor que você Arranca Uma flor que você ama Você cuida Uma flor que você gosta Você arranca Uma flor que você ama Você cuida Nossa Que risco, hein, Kleber Sabia que tu era o último romântico Da Terra agora O último dos românticos Kleber Roberts Kleber Roberts Está vindo? Ah, está Estou Mas calma que eu parei Papeloma Lagarta Ainda que ela senta Cadê? O maluco acordado Ou tu está dormindo? A mochila lá Vai ficar para a história Claro Ela lá Já era assim Qual o nome do outro doido aí Para me fortalecer um follow? Ah, é É o Sagui Putz, como que é que está tomando? É um zero É um zero? Sagui É isso? Tem alguma coisa mais? E a underline? Ah, zero Underline Sagui This place is getting pinker by the minute Mano Cara, os cortezitos Os bagulho Acho que está na outra mochila Olha lá que bugou Só pode Não, é zero Underline Sagui Está ligado? Não nessa ordem que você colocou É outra Zero Underline Sagui Com sede Estou com sede Tem um bebedouro Tem um bebedouro aqui Aqui é o bebedouro Ai, tomei o suco Não é bom Não consigo encher a água Será? Aham Cadê? Cadê o robô? É zero Daí underline Sagui É meu robô Cadê? 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 Aqui é o seu Sacou? Aqui Ah, estou mandando ali Ah, você mandou Mandou Deixa eu responder Deixa eu responder Meu Deus Aí, entendeu agora? Entendeu Tá, vamos Vamos finalizar Hoje então Com a SEB Lá, rapidão Na onde que é a SEB? Da ARV Nem sei onde é Da ARV Puta, mas não vai dar tempo não Dá tempo Rapidão Confia Ah, só pegar? Pelo menos A gente ia até o Save Lá que tem Vamos lá É, de boa Ah, então Não queria dormir mais tarde não Ontem eu fui dormir na merra Cadê tu? Cadê o... Não sei onde Eu não estou achando você não é? Ah, aqui Tô aqui Tô aqui, tô aqui Onde que é? Pra onde que é? Aqui, ó Não é pra onde eu estava indo? Acho que eu quero parar Onde é a marcação Vamos lá Vamos lá Vamos lá O Homem-Aranhas Eu não buguei Essa porra Pula vai Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Ah, tem que fazer o marcador do Carvalho ali também, né? Carvalho É, então Não estou escutando Foi pipado já? Ele fica perto do... Hã? Eu já vi Eu já... Tá aqui, ó Ai, Acara Acara Vem, Acara, vem Ai, cansado Nossa, mano Eu tenho que arrumar minha escuta Agora que eu venho Ele já pega as bagas lá também Cara, mas eu tô lembrando, mano Eu fiz no meu save lá A metalurgia, mano Não sei quem tá dando agora, velho Ai, me viu Fudeu Agora eu vou fazer a treta O que? Pronto, dá um... Tem um help lá no cara Ah, fechou, fechou Bora Olha o... Que, 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 ó Feita a treta Feita a treta Ah, treta Beleza, tá vendo Nossa, pegou em tudo Pegou em tudo Ai, tá vendo atrás Ah, agora eu fiquei rascado Ai, vou morrer agora, velho Morri Qual é a água? Ah, sem os pernilongos é um bisuinho, velho Antigamente Tem que lembrar de fazer o alpendre, mano Tem um pulgão, vou marcar o pulgão O que que ele pegou? É, tá... Eu já peguei, eu já acho que eu peguei também, veja ele Não Ah, não tinha pegado? Não Nossa, eu tinha certeza que eu peguei Uma coisa Bom que ele dá pra matar e comer cru, tá ligado? Ah, não sabia isso Eu descobri também esses dias assistindo a leve do maluco Ah, se não foi agora, né Também, quando a gente jogava as vezes Pode ser Morreu um bicho que do maluco O que que faz? O que que é? Pode fazer o alpendre mesmo? O alpendre é... Trevo e raminho Trevo e raminho Ó, tem coisa que você consegue pegar aqui Ah, não, isso aqui é argila Ó, a pata é contigo aí Ah, não, mas eu não quero isso Pega raminho aí pra nós, por favor Ah, tem aqui Eu tenho Não, não tem não Calma aí Dois Peguei aqui já Ah, pegar pra fazer dois, Pia Pelo menos Dois alpendre Um aqui agora E um alpendre lá pra frente Pra salvar Fique parado aí Por que o... Ai, tô caçado Coisado aqui Ah, tem que fazer um aí? Cheque Pra salvar Ah, isso foi Foi? Deixa eu fazer Pegar pra fazer o outro Trevo Raminho tem um aqui, Pia Não tem Ah, tá bom Beleza Agora vamos levar isso aqui pra lá agora Não, só peguei Só deixei aqui pra criar ele Isso que o outro que eu vou criar é lá em cima da árvore já, tá ligado? Lá pro fundo, lógico Daqui foi uma aventura quando a gente fez É, não manjava nada Ele não manjava a porra ali, mano Então que ele não manja, né? Foi uma exploração Ah, pegou a baga ali? Não, né? Hum? Não Pegou a baga ali? Não Não Ah, Pia, pega a fita ali Não tá dando essa merda Olha aí Que a fita tá aqui de cima Ah, fita Peguei, peguei Peguei o escruti aqui Era isso que era pra pegar? Você falou? Era Ah, era isso aí? Era isso? Ah, não Deixa eu pegar Não, não é pra aqui Não é pra aqui Só pegar aqui Ah, não lembro Não, não foi isso Nossa, pior que eu não tenho nem paraquedinha Não, eu só tenho três, Kiki Não tenho nenhum aqui, velho Esqueci Tá aqui pariu, verdade? O que é que precisa, velho? Acho que o pai aqui é Aí, aí, guiando Não lembro Ah, aqui até eu lembro Pega as costas Vai pegar? Eu tô, tô shake Abraça Vambora, vambora Vambora Nós parecem umas bolas Coitado aqui, velho É É É Ah, mano Atrás Lá Nossa Arradeiro Não tô precisando pegar aqui Ah, mano Vai tomar Definir ponto de renascimento Isso, isso mesmo Ó, tem fragmento de uma arma aqui A gente vai criar lá na frente Ah, deixa eu pegar aqui Ah, deixa eu pegar aqui Pegou Cara, ele foi esmerilhado na porrada Ah, não, aqui não dá pra pegar Isso aqui não pega, não Foi, 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 ah Tá, definimos que ele é bar Tá, definimos que ele é bar Não, não é pra cá Tá, deixa eu... Pra cá? Pra cá Ah, passa que tem a frente Que tuve, tá Ah, deixa eu tomar Ainda mais Fragmento, suco de inseto Pra cá? Ah, pode subir Ah, é aqui, é aqui, é aqui É aqui mesmo, é aqui mesmo Tá ligado Pode aqui Opa, vaga Ah, foi embora, vaga Ah, não tô deixando Ah, dá pra querer aqui, ó Pedra, é foda Quase tô pra aí, velho Cadê, ah Não dá pra querer? Não Vou querer aqui Ó, tem ciência lá embaixo Calma aí, pê Ah, pode pegar lá Daí cai, tá ligado Foda-se Aqui, ó Tá, agora estamos chegando à parte complicadinho já Tá, aqui qual vai ser a ideia? Aqui, né, vamos ter que... Botar esses bisque ainda Ah, não Só saindo Tentador aqui Ah, tá Tentador aqui Ah, tá Tentador aqui Os paques E até pegou Que ele é o pendri Ah, mas agora já era Puta, bora fodei Tá vambora, vambora, vai dar bom Não estamos tão distante sim Nossa, que maravilha Me dá Devagarzinho aqui agora Aqui é Paleto Paleto Pedirão Ui? Ui? Tá, aqui chegamos no Parte complicada Chegamos no bagulho difícil Quer ver eu cair? Estou sem o negócio Calma aí, segura aqui só para responder ali Cai Morri Ah, mentira Rápido, eu vou deitar Tô morrendo de sono Espera aí, vamos salvar então Deixa eu só renascer aqui, amanhã eu pego a bolsa Ah, é o que tem que salvar né? Não é? Tô morrendo de sono Fechou então Eu não consigo salvar Salvar de novo pra garantir Eu não consigo salvar Fechou então Fechou? Falou Falou Pia, falou 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 E aí Obrigado.